Fala, manos e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos bem-vindos em mais um vídeo aqui do ZDD. Se eu te falar que o Cruzeiro humilha o Atlético em questão de torcida, saiba mais daqui a pouco. Antes disso, deixa sua curtida no vídeo, deixa nos comentários a sua opinião. Não se esquece de compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no canal. Novos critérios para a torcida do Cruzeiro ir no jogo do Cruzeiro lá em Sete Lagoas. Primeiro jogo agora lá em Sete Lagoas contra a equipe da Ponte Preta, dia 11, 11 horas da matina. De acordo com o secretário de saúde de Minas, o Fábio Baqueretti, só poderão ir lá na Arena do Jacaré pessoas vacinadas com as duas doses ou dose única ou quem teve a doença, a Covid, há menos de três meses. E aparentemente não precisa fazer aquele teste PCR ou algo parecido. São exigências aí da prefeitura, do secretário de saúde de Minas, o Cruzeiro receber torcida lá em Sete Lagoas, já que agora, no momento pelo menos, não é permitido ter torcida em BH. Em breve vai ter uma vistoria do corpo de bombeiros e a Arena do Jacaré em Sete Lagoas deverá ter a capacidade ampliada para receber até 6 mil torcedores. Na construção original, a Arena do Jacaré tinha 18 mil lugares, porém atualmente ela comporta apenas 13 mil. Logo, 3.900 torcedores, 30% da capacidade atual, total, poderão assistir ao jogo do Cruzeiro. E o novo laudo liberando o estádio para receber cerca de mais de 2 mil pessoas é aguardado para os próximos dias. E o Felipe Bastos, do Goiás, pregou respeito ao Cruzeiro. O volante de 31 anos disse que o time do Cruzeiro não está em uma posição que gostaria na Série B. Isso aí todo mundo sabe, né? Mas destacou a grandeza do Cruzeiro. Lembrando que os dois times, o Cruzeiro e o Goiás, vão se enfrentar nessa próxima terça-feira, dia 7 do 9, feriado, né? Às 9h30 da noite, no estádio Serrinha, em Goiânia. Bastos ainda elogiou o treinador Luxemburgo e disse que o Goiás deve evitar o favoritismo, fazendo valer sua força dentro de campo. O Cruzeiro hoje vive um momento dentro da Série B, que não é o que o Cruzeiro espera. Quando começasse a Série B era o que o Cruzeiro esperava. Ela está brigando lá em cima, no G4. Mas a gente sabe da grandeza do Cruzeiro. A gente sabe que o Cruzeiro também tem um treinador com quem eu trabalhei, que é muito experiente, é muito vivido dentro da bola. Então ele sabe também algumas coisas do Goiás. Com certeza vai trabalhar isso essa semana. E a gente não pode cair nessas parrelas de que a gente vai chegar dentro do Serrinha e atropelar o Cruzeiro. Não é nada disso. A gente sabe que tem grandes jogadores do outro lado. E a gente tem que respeitar, mas como eu falei no início aqui da entrevista, a gente tem que fazer valer o nosso mando de campo. E a gente está brigando pelo título. Então a gente precisa fazer vitórias, fazer pontos. Então dentro da nossa casa, quem manda é o Goiás. Então a gente precisa continuar batendo nessa tecla aí e pontuando. E o rapper Djonga mostrou sua empolgação com o momento do Atlético em entrevista ao programa BTS no YouTube. Djonga diz que curte muito o clima de clássico mineiro entre Atlético e Cruzeiro, né? Mas quer ver o maior rival na lona. Abre aspas aí pra ele. Eu gosto muito de clássico. O estádio, o clima da cidade muda. Mas podendo acabar, que o Cruzeiro acabe. Complicado demais, cara. Pode ser que algumas pessoas que estão assistindo o vídeo nesse momento conheçam esse cara e tal, mas eu nunca ouvi falar. Está participando de uns podcasts e tal, mas esses caras que querem sempre entrar no clima, querem entrar tirando onda do Cruzeiro, né, velho? É complicado demais. Se eu conhecesse algum torcedor do Cruzeiro que conhecesse o Djonga, que gostasse da pessoa do Djonga, eu sentiria vergonha dele. Depois de todas essas palavras aí que o Djonga falou. Eu sei que você gostou que os caras caíram, só que agora o negócio está ficando tão sério de quase, tipo, se der alguma zica aí, de ir pra Série C e fechar as fotos. Você fica triste com uma notícia dessa soltando um rojão ou já está na hora do Cruzeiro voltar pra ter mais clássico de novo? Não, não. É o seguinte, eu acho que eu gosto muito, velho, do clássico. O dia do clássico é o mais f***, velho. No estádio, o clima, da cidade até. Mas podendo acabar, que acabe. E a Polícia Civil de Minas está investigando os responsáveis por atos de ameaça e vandalismo em frente à casa do presidente do Cruzeiro, né, o Sérgio Santos Rodrigues, lá no bairro Luxemburgo, na região centro-sul de BH, né. Os atos ocorreram em 11 de junho deste ano, dias depois da eliminação do Cruzeiro na terceira fase da Copa do Brasil para o Juazeirense. Na oportunidade, os torcedores do Cruzeiro foram à casa do presidente e usaram fogos de artifício para protestar contra a fase da equipe. E se eu tiver algumas novidades sobre essa investigação aí do pessoal, eu trago aqui pra vocês, fechou? E anualmente o IBGE divulga a estimativa populacional do Brasil com dados nacionais, estaduais e municipais. Foi perguntado em algumas questões quais times essas pessoas torcem. E esse foi o resultado. O Flamengo é líder absoluto com 42 milhões de torcedores. O Cruzeiro já aparece em quinto colocado junto com Vasco e Grêmio, com cerca de 8 milhões e meio de torcedores. Já o nosso rival tem a metade, 4 milhões e 200 mil. Apesar de tudo que aconteceu nesses últimos anos, de 2019 e 2020, esse ano de 2021, a torcida do Cruzeiro ainda continua forte. Muito, mas muito superior às outras. Deixa nos comentários a sua opinião. Não se esquece do like no vídeo e sua inscrição aqui no canal. O lateral Matheus Pereira foi entrevistado de ontem na Toca da Raposa. Ele revelou sondagens de outros times, porém diz que continua focado no Cruzeiro e animado em retomar a titularidade que veio acontecer com a vinda do treinador Luxemburgo. Agora, segundo ele, o desafio é aprimorar os fundamentos dentro de campo para se manter entre os 11 principais do Cruzeiro e ajudar o time Celeste na Série B do Brasileiro. Deixa nos comentários a sua opinião. Não se esquece do like no vídeo e sua inscrição aqui no canal. Valeu, falou! O professor Luxemburgo, na história inteira dele, ele sempre colocou os meninos para jogar sem medo e aqui não é diferente. Ele vem me dando oportunidade para o Thiago, para o Adriano, para todos e a gente vem aproveitando da melhor forma e espero cada vez aproveitar mais as oportunidades. Fico feliz com o meu retorno, o professor Luxemburgo me deu a oportunidade de voltar a atuar, agora espero agarrar com unhas e dentes e estou muito focado aqui. Vim treinando bastante para a oportunidade aparecer de novo e estou agarrando da melhor forma possível. E sobre as negociações, existiram as sondagens, algumas negociações, mas minha cabeça estava totalmente focada aqui no Cruzeiro, trabalhando aqui forte, para quando a oportunidade pintasse de novo, eu estar preparado para aproveitar. O professor Luxemburgo me deu a oportunidade e eu venho aproveitando a cada jogo e espero dar mais alegria aos torcedores. e amo os companheiros também ajudar lá dentro de campo.